Vácio, o coração mais charmoso da capital, onde se concentra a maior torcida nessa Copa. Mas antes nós vamos mostrar o programão dos turistas estrangeiros neste domingo na capital. Eles visitaram a Feira Hippie, a famosa feira da Avenida Afonso Pena. Os gringos ficaram encantados com a variedade de produtos artesanais e a culinária mineira. Comimos os brochés de frango, de vaca, como chamamos nós. Dizem as coisas, milho, moleno. Perros, flores, roupa, artesanías, isso me gustou muito. Tinha turista de várias partes do mundo, mas foram os hermanos que marcaram mais presença. A sacola aqui não estava muito grande. Esperava mais turistas, o pessoal não veio ninguém que a gente esperava. Os gringos parece que vieram mais para degustar a culinária, né? E a culinária e beber a sua cerveja, né? De Belo Horizonte, os argentinos vão levar algumas lembranças. Comprei os presentes, alguma lembrancinha para minha família, para minha mãe lá da Argentina também. Este que ele comprou para fazer magia. E um... E aqueles? Lá não tem. Não. A negociação é que não foi uma tarefa fácil. Tem alguns que a gente consegue entender um pouquinho. E eles facilitam também. Agora o outro já não dá para entender nada. Tem sempre alguém que está junto com eles e a gente também, em qualquer coisa, escreve. Pessoas como Roberto, que é português, mas que há quase três anos vivem no Brasil como vendedor autônomo, facilitaram as coisas. Espanhol, inglês, né? Que eu falo um bocadinho, não falo muito. Como me ajudaram, eu também tenho que cooperar como fizeram comigo, né? Bom, essa movimentação toda das ruas das nossas cidades, muitos turistas, muito dinheiro circulando, exige alguns alertas. Para hoje e para amanhã também, que tem jogo no Mineirão. Para os torcedores que vão ao estádio, cuidado com furtos de celulares e ingressos, principalmente no caminho para o Mineirão. Até o nosso repórter foi vítima quando fazia a reportagem sobre o transporte pelo MOV. Começamos as gravações na Estação Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte. A ideia era mostrar como os turistas estão se virando para seguir de MOV até o Mineirão. Primeiro fomos à fila e registramos a dificuldade de comunicação na hora de comprar a pulseira. Logo depois, entramos no MOV, que já chegou lotado. Fiz algumas entrevistas e, de repente, fui vítima de um criminoso que estava no coletivo. Acabei de ser roubado, senti alguém enfiando a mão aqui dentro do meu bolso e levaram o meu celular. Já tentei ligar, ele estava funcionando, agora cai na caixa postal, já olhei aqui para tudo quanto é lado. E tem mais vítima aqui também. Fizeram o que com vocês? Roubaram o ingresso. Roubaram o ingresso. Roubaram o ingresso. Nem sentiram? Não, nem sentiram. No bolso, bolso. Talvez foi na hora que eu entrei aqui que o pessoal começou a empurrar. Estava no bolso aqui? Nesse bolso. Liguei para o 190. Policiais que já estavam em uma das estações interceptaram o MOV. Vários militares chegaram imediatamente. A PM cercou o ônibus e começou a fazer buscas. Eles revistaram um por um. O PM está liberando? É, o PM está liberando. É desse aqui, ó. Sem capa. Quando o MOV ficou um pouco mais vazio, alguns militares entraram no ônibus. Acabaram de achar o meu celular. Achou? Estava onde? Dentro do lixo. Jogaram dentro do lixo. Dentro do lixo. Cadê? O senhor na lixeira? Esse mesmo. Agora só os ingressos que estão faltando. Sargento, muito obrigado, tá? Graças ao trabalho da polícia militar, eu nem queria chamar os militares por causa de um celular, mas a gente não pode se conformar com a criminalidade. Quem achou o meu celular foi o soldado Leandro. Onde que estava o aparelho? Ele está dentro da lixeira. Foi dispensado, provavelmente. Foi dispensado, provavelmente, por algum torcedor, alguém lá dentro viu a presença da polícia, se sentiu inibido e colocou o celular dentro da lixeira. E isso é uma situação muito comum que tem acontecido? Está acontecendo, parece que está acontecendo. Furto, o pessoal não está acostumado, está assustado e está acontecendo esse tipo de situação que está acontecendo. Que coisa, não? Já os ingressos que teriam sido roubados dos outros passageiros não foram encontrados. Na esplanada do Mineirão, no caminho que os torcedores fazem até o estádio, também foram registrados furtos e roubos nesse sábado. Pelo menos 20 pessoas registraram ocorrências nesse último jogo. Entre elas, um grupo de iranianos. Eles nos narraram em inglês que teriam sido assaltados por um argentino e apontaram o dedo. Quando nós fizemos a abordagem, constatamos que esse argentino de Buenos Aires, ele realmente estava com o ingresso, estava com a câmera e estava com o celular dos iranianos. Este grupo de argentinos também foi vítima de ladrões. O homem diz que os ingressos foram roubados. E nem os brasileiros escaparam. Este jovem que estava com a mãe teve o ingresso furtado dentro do ônibus especial para o Mineirão. Tinha um cara, provavelmente argentino, eu acho, assim, estrangeiro. Ele ficava olhando para o meu bolso onde estava o ingresso. E aí no final veio um comparsa dele, assim, esbarrou em mim, acho que pegou o ingresso e passou para ele, sem eu perceber. Os cambistas também apareceram. Flagramos este homem de mochila nas costas, oferecendo ingressos a um grupo de argentinos. Eles não compraram por causa do preço abusivo. O cambista chegou a pedir 600 dólares por um ingresso. Mais de 300 dólares eu não tenho. Preço muito alto, pedindo de 500 a 1.000 dólares. A polícia percebeu a ação deles e descobriu que além de oferecer ingressos superfaturados, alguns estavam vendendo bilhetes falsos. São para o mesmo jogo, em nome da mesma pessoa. Parece que eles compraram o ingresso verdadeiro e replicaram os ingressos. Olha, a saída do Mineirão também exige cuidado e muita paciência para conseguir driblar o trânsito e pegar o transporte de volta. Torcedores de fora, principalmente, têm tido dificuldade com a falta de informação. A BH Trans havia liberado uma das faixas de cada lado da Avenida Antônio Carlos para os taxistas. Mas os irmãos nem bem começaram a deixar o estádio e a PM decidiu notificar os motoristas de táxi que formavam a fila. Vocês não foram avisados disso aí? Não, não avisaram nada não. Este agente da BH Trans disse que tudo foi um mal entendido. Já passamos para o comando de estar mantendo o ponto aqui nesse local para facilitar o embarque dos usuários. Quem decidiu pegar o ônibus ao longo da Avenida não teve problemas. Com o grande fluxo de pessoas, o perigo ficou na travessia da Avenida. Todo mundo passando fora da faixa, tem agentes da BH Trans, mas que não conseguem controlar esse fluxo. Alguma pessoa pode ser atropelada. Nas estações de transferência do MOV, o transtorno mesmo foi com a língua. Muitos estrangeiros perdidos. Esta família veio de Londres e torcia para o Irã. Eles queriam ir daqui para a região da Savassi. Estavam com os cartões para pegar o ônibus direto. Mas por causa da falta de informação, vieram parar no lugar errado. Marianne disse que está tudo desorganizado, não tem ninguém que fala a língua dela e nem mesmo placas em inglês que informem os turistas. Decidimos então ajudar os ingleses. A gente vai acompanhá-los até que eles possam ir para a Savassi, só que agora de táxi. Foi uma das confusões que estão acontecendo aqui, principalmente com os turistas estrangeiros. A família vai embora um pouco mais feliz agora. Olha, 19 argentinos foram presos no Mineirão no sábado, suspeitos de estarem ilegalmente no país. Dois que seriam torcedores. Barra Brava receberam ordem da Polícia Federal para sair do Brasil até amanhã. Mas todos eles, todos os 19, depois da checagem de documentação, da situação deles aqui, foram liberados. A preocupação é com a chegada de torcedores ingleses a Belo Horizonte para o jogo de amanhã. É que Barra Bravas e Hooligans anunciaram pela internet que se encontrariam aqui para brigar. Que as autoridades estejam atentas. Um jovem de 21 anos, que é estudante de direito e disse ser filho de um promotor, aprontou na Savassi nesse fim de semana. Xingou policiais militares e foi preso por desacato na madrugada desse domingo. Na delegacia, chegou a jogar urina nos policiais e nos computadores. Veja as imagens do momento da prisão dele. A confusão aconteceu na Savassi durante a madrugada. As imagens feitas por um cinegrafista amador registraram um rapaz de 21 anos sendo contido pelos militares que teriam sido xingados e provocados por Daniel Alves da Costa Santos. Alguns amigos do jovem tentaram acalmá-lo, mas ele continuou. A polícia de Minas Gerais é toda uma filha de... É todos os caras... Os caras corruptos. Daniel parecia estar embriagado. Dizia que ia chamar o pai. Novamente, os amigos interferiram e o aconselharam a pedir desculpas. Mas não teve jeito. O estudante continuou xingando os militares e começou a insultar até mesmo os colegas. Ao ser colocado na viatura, Daniel falou mais palavrões provocando os policiais. Quando os PMs fecharam o veículo, ele chutou a porta. O jovem foi levado a uma UPA porque disse ter se machucado no trajeto. E a madrugada terminou na delegacia. Um policial civil contou à nossa equipe que a confusão continuou aqui na central de flagrantes. Enquanto os militares registravam a ocorrência, o rapaz teria urinado dentro de uma garrafa PET e jogado o conteúdo contra os policiais e os computadores da delegacia. Daniel foi encaminhado ao Cerespe Gameleira e deve responder por desacato, desobediência e dano ao patrimônio. Amigos e o irmão de Daniel estiveram na delegacia nesse domingo, mas não quiseram gravar entrevista. Tristeza, né? O Daniel Santos continua preso no Cerespe Gameleira. O caso foi encaminhado para a primeira delegacia central. Infelizmente, tem muita gente mal educada nas comemorações da cópia. Esse chegou aos extremos, mas não fica muito longe dos que urinam no meio da rua e não respeitam os outros. No portão da garagem do prédio, são três homens de uma só vez. Este esvaziou a bexiga solitário. Aqui, um rapaz urina na banca de jornais. E o outro no tapume, que cerca uma agência bancária. O argentino vê a cena e também se anima. Veja que os homens pouco se importam com o vai e vem de pessoas. As portas dos comércios também não escapam. Sobra para os vendedores, que precisam chegar mais cedo para lavar as lojas. A gente chega, tem que limpar tudo primeiro. Faz xixi, entra dentro da loja. A chegada no bairro é horrível, porque lá do outro lado da rua a gente sente o fedor. Segundo a Belotu, não é falta de banheiro, não. Segundo a empresa de turismo de Belo Horizonte, há 10 banheiros químicos fixos que foram colocados na Savas permanentes. Em dias de jogos no Mineirão, esse número aumenta para 30. E tem ainda outros 52 banheiros nos quarteirões fechados para o Festival Savas Cultural. Vamos ver como é que está o movimento na Savas agora, ao vivo, com a repórteriana Coimbra. Boa tarde, Ana. Tem muitos torcedores por aí? E banheiros, tem também? Boa tarde, Laura. Aqui na Savas as pessoas já estão começando a chegar. Brasileiros, estrangeiros, todo mundo junto hoje torcendo pelo Brasil. A cor que a gente mais vê aqui é o amarelo, a cor da nossa bandeira. Agora, teve muita reclamação, né, Laura, de que aqui na Savas não tinha banheiro químico. Mas a Belotu disse que tinha sim. E nós estamos mostrando aqui, de acordo com a Belotu, são 62 banheiros como estes, que a gente está vendo aqui agora, espalhados pela Savas. 52 só aqui, nesses quarteirões fechados. Outros 10 ficam espalhados aí pela Savas. Mas, Laura, uma outra informação que a gente também teve hoje, da polícia da Argentina e da polícia inglesa, é que aproximadamente 400 argentinos teriam ficado aqui em Belo Horizonte para esperar a torcida britânica vir para o Belo Horizonte para o jogo de amanhã. Sabe o motivo? Uma briga generalizada que já estaria marcada na internet. A polícia militar de Belo Horizonte já está trabalhando com essa informação. E a gente espera que esses gringos que vêm aqui para o Belo Horizonte não fiquem assim, ó, nesse clima gostoso, de festa, curtindo esse sol gostoso que aqui está em Belo Horizonte, só para fazer festa, porque briga, né, Laura? Ninguém merece. Voltamos ao estúdio, é com você. Ok, Ana, que a festa hoje seja boa, seja em paz. Inclusive, quem está organizando protesto já chegou a essa conclusão, que tem que ser tudo em paz. Como foi uma manifestação que ganhou a simpatia da população e de turistas estrangeiros nesse domingo em Belo Horizonte. integrantes do movimento dos atingidos pela Copa jogaram futebol num protesto bacaninha na Praça da Estação. Times uniformizados, torcida levando bandeiras e muita animação. Alguns jogadores estavam descalços e as traves do gol eram improvisadas. Tudo como no futebol de rua que costumamos ver por aí. Mas era um protesto. Olha só o juiz com o nariz de palhaço carregando uma maleta. Tinha também várias faixas espalhadas pela Praça da Estação, no centro de BH, mostrando que não era só brincadeira. A Copa no Brasil trouxe a remoção de mais de 250 mil pessoas, a perda de trabalho de muitas pessoas, as baianas do Acarajé, os barraqueiros do Mineirão. Então a ideia aqui hoje é resgatar o sentido do futebol para o brasileiro, que é o futebol que nasceu das ruas, o futebol arte, que é da população. O protesto reuniu cerca de 300 pessoas do chamado Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, entre elas integrantes de ocupações de Belo Horizonte e região metropolitana e do movimento Tarifa Zero. Apesar de pacífica, a manifestação foi acompanhada de perto pela polícia militar e ganhou a simpatia de quem passava pelo local. Esse negócio de ficar com quebradeira, eu acho que não é válido. Eu acho que quando é pacífico, ele é mais importante e mostra para que veio, né? Eu acho que é mais legal. Eu gostei do protesto, eu acho que eles têm direito de protestar também, mas pacificamente. E também não assusta os turistas, né? Que fica feio. O protesto também chamou a atenção de quem veio de muito longe. Esse jornalista de Hong Kong contou que foi à Praça da Estação fazer imagens do prédio histórico e achou interessante descobrir que a festa era, na verdade, uma manifestação. Tem gente de todo canto jogando futebol aqui e isso é muito legal. Prova de que futebol une as pessoas. Alguns torcedores argentinos também participaram do movimento. Muito bom, muito lindo, uma proposta divertida. Valeu a pena. Está aí, quem é contra, quem é a favor da Copa, juntos, comemorando, protestando, seja o que for, mas em paz. Vamos dar uma olhada agora como é que está a movimentação na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Hoje é tranquilo, não há protesto, não há manifestantes presentes na Praça 7. A gente vê aí o cruzamento da Afonso Pena com Amazonas. O trânsito flui normalmente para pedestres e veículos. Aí o pirulito da Praça 7. Vamos ver agora como é que está o movimento em outros pontos de Belo Horizonte? Com a ajuda das câmeras da BH Trans, a gente vê aí a Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savasse. O trânsito é mais intenso nessa pista do meio aí, saída da trincheira da Rio Grande do Norte, em direção aos bairros Sion e Belvedere. Agora vemos contorno com Andradas, na altura da Praça da Estação. O trânsito é intenso, principalmente na pista da direita, em direção à região hospitalar. Amazonas com Santa Catarina no centro da cidade, trânsito mais agarrado, mas não tem nenhuma retenção importante. A região do mercado central está tranquila neste momento. Dois equatorianos pedalaram 7 mil quilômetros de bicicleta para vir à Copa no Brasil e passaram neste fim de semana aqui por Belo Horizonte, a caminho do Rio de Janeiro, onde vão assistir o jogo da seleção deles. Eles pedalam em meio aos torcedores que fazem festa nas ruas. Foram 7 mil quilômetros do Equador até a capital mineira. Nas bicicletas, o necessário para passar um bom tempo longe de casa. Barraca e coisas para dormir na estrada, roupa. E olha só o que eles carregam, nada mais, nada menos do que rapadura, em pedaços e também dissolvida na água. É melhor que o gator e o léspor aí de qualquer coisa. É para dar energia. De Belo Horizonte, os equatorianos seguiram para o Rio de Janeiro, onde vão acompanhar o jogo Equador e França na quarta-feira. A viagem começou no dia 28 de março e os amigos estão registrando tudo. Para eles, um sonho realizado. É a primeira vez que cruzamos a fronteira do Equador em uma bicicleta e com um sonho que era chegar ao Mundial e se fez realidade. O melhor do Brasil é o coração da sua gente. O brasileiro tem algo especial que não se pode explicar. Tem um coração e uma solidariedade que nos faz os melhores do mundo. Essa é a impressão, a imagem que a gente quer deixar para os turistas, para os nossos visitantes. O dono de uma pizzaria foi baleado na cabeça por assaltantes em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do estado. Na fuga, os bandidos caíram de moto, foram presos. De acordo com a PM, dois suspeitos pararam próximo à pizzaria e ficaram esperando todos os funcionários saírem. Por volta de 13h30 da manhã, eles invadiram o local e renderam os donos. A ação foi rápida. Os assaltantes roubaram R$ 3 mil. De posto do valor, ele determinou que a moça virasse. Então, ela não soube narrar o que aconteceu. No que ela virou, ela ouviu o barulho do disparo da arma de fogo. O comerciante de 40 anos foi atingido por um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A câmera do Olho Vivo flagrou a fuga dos suspeitos. Tinha uma corrente atravessada na via e eles não viram a corrente. Bateram na corrente e caíram. E a moto estragou, não tinha como eles fugirem da moto. Evadiram a pé. O dono da moto é Juliano, de 20 anos. Na delegacia, ele negou participação no crime. Eu emprestei para a Lagoa da Prata, que eu emprestei a moto. Sabia que ia dar tiro a ninguém, não sabia que ia roubar a ninguém. Os dois suspeitos do assalto, um jovem de 22 anos e um adolescente de 15, foram detidos. A mulher do comerciante reconheceu um dos dois como autor do disparo, já que eles estavam de cara limpa. Nove horas depois do roubo, o William, de 20 anos, também foi preso. Ele é irmão de André e é suspeito de ter participado do crime. Dois policiais militares foram baleados numa troca de tiros com bandidos ao tentar impedir o roubo de um carro na orla da Lagoa da Pampulha nessa madrugada. Um suspeito baleado foi preso ao procurar socorro em um hospital de Belo Horizonte. O crime foi nesta avenida que circula a Lagoa da Pampulha. Quatro militares que estavam de folga e a paisana tinham acabado de sair de um bar na orla quando foram surpreendidos por uma tentativa de roubo. Segundo a polícia, um homem foi até o carro onde os militares estavam e mandou que entregassem as chaves do veículo. Quando eles desceram, o ladrão disparou e houve troca de tiros. Dois policiais foram baleados. O criminoso também se feriu, mas conseguiu correr e fugiu de táxi. Davidson Ferreira Araújo procurou socorro no hospital Risoleta Neves, onde foi preso e está sob escolta policial. Ele levou três tiros. A namorada do suspeito disse que não sabia nada sobre o crime. Eles me ligaram falando que ele tinha tomado tiro. O carro dela, este polo prata, foi apreendido pela PM no anel rodoviário. Dentro dele estavam estes três jovens, suspeitos de participação no crime. Isso aí é só pegar a câmera e pegar o circuito interno da câmera, que vai ver que nós não temos nada a ver. Com certeza, ou foram lá buscar o veículo, ou deu fuga a parte dessa quadrilha. Todos eles, dois deles ali, já tem associação ao tráfico de droga, tráfico de droga, porte ilegal de arma. Então, não são nenhum neném no mundo do crime, não. Os militares foram levados para o hospital Odilon Berens. O carro deles ficou cheio de marcas de tiros. De acordo com esse oficial, os bandidos podem ter identificado as vítimas. Não sei se reconheceram os militares, ou por algum gesto que eles fizeram, já afastou e já começou a efetuar vários disparos. E policiais militares retiraram um super chupa-cabra colocado no caixa eletrônico de um hipermercado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. O aparelho foi descoberto por um cliente que acionou a polícia neste domingo. Ele desconfiou do fato de que o equipamento pedia mais dados do que o normal. Olha só, os policiais removeram uma frente de caixa falsa, idêntica à original, com painel e tudo. Encontraram uma CPU, um modem e duas baterias de alimentação do lado de dentro. Foi o primeiro super chupa-cabra, como este, encontrado aqui em Minas, a registro desse golpe em São Paulo e no Distrito Federal também. A perícia recolheu as peças e o caso foi repassado à Polícia Civil, que deve investigar quem é que está instalando o equipamento falso por aqui. O corpo de uma mulher foi resgatado de dentro de um córrego, no Barreiro, em Belo Horizonte, neste domingo. A polícia encontrou vestígios de que o crime tenha sido cometido numa casa, perto do córrego, que é usada por viciados em drogas. Três suspeitos foram presos. O corpo, em avançado estado de decomposição, estava dentro deste córrego, enrolado em cobertores e caixas de papelão. Pessoas que moram perto do local estranharam o volume e chamaram a polícia. Desde quinta-feira que eu vi a caixa suspeita, né? Do lado tinha uma outra caixa pequena também, cheia de pano com sangue. Deve ser briga, né? Porque de algum que mexe com a droga, né? A vítima não foi identificada. A causa da morte da mulher será apurada pela polícia. Kelly de Freitas, de 31 anos. Everton de Souza, de 28, e Ilho de Carvalho, de 31, foram presos, suspeitos de envolvimento no crime. Eles estavam nesta casa, frequentada por viciados em drogas, que fica a cerca de 200 metros do local onde o corpo foi encontrado. Na residência, que estava toda revirada, a polícia encontrou manchas de sangue. A perícia vai investigar se elas são da mulher assassinada. As marcas já dava para evidenciar aí que tinha aí um local de crime. Poderia suspeitar que teria sido aí o caso dentro da residência. O trio detido negou conhecer a vítima e a participação no homicídio. Nem sei quem que é ela, nem vi quem que é que está morto lá. Nunca vi aí, nunca vi aí. Como é que eu vou conhecer os outros? Nem sei quem é. E uma briga de casal terminou em assassinato no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na noite desse domingo. O marido matou a mulher a tiros e fugiu a pé, mas acabou capturado pela polícia. As imagens mostram uma rua tranquila, até que Renata Ferreira da Silva aparece correndo do marido. Repare que em uma das mãos, o homem segura um objeto que parece ser uma arma. Em seguida, os clientes saem para ver o que havia acontecido. O assassinato foi próximo a esta casa de caldos, no bairro Jardim das Alterosas, em Betim. Segundo testemunhas, o bar estava cheio. Foi quando Renata chegou ao local para ajudar o marido. Minutos depois, os dois começaram uma discussão. Ela foi perseguida pelo companheiro e morta a poucos metros daqui, com um tiro no peito. Renata tinha 33 anos e era operadora de caixa num supermercado da região. Ela deixou dois filhos. A vizinhança está assustada com o crime. Conversamos com alguns moradores. Pelo interfone, falamos com a dona do imóvel, onde funciona a casa de caldos. Ela deu detalhes do que teria motivado o desentendimento do casal. Ela, mas ele estava lá na cozinha. Aí o som aumentou por aqui. Aí disseram, quando pensou assim, vou pedir para baixar esse som, aí saíram os dois, um atrás do outro. E disse que na rua ela já começou a pedir socorro. Esta vizinha que preferiu não mostrar o rosto, disse que o comerciante era uma pessoa nervosa e que os dois não tinham um relacionamento estável. Sempre brigaram muito. Ele batia nela, sabe? Então ela já estava em processo de separação já. Ele estava com problemas de depressão, tomando remédio e tudo. Ele era muito agressivo, assim, né? Você via ele passando na rua conversando, mas muito agressivo. Uma voz muito agressiva. Ainda sem acreditar no assassinato, o irmão da vítima contou à nossa reportagem que Renata já havia sido ameaçada outras vezes. Queria falar que tinha uma voz que conversava com ele. Pediu para ele fazer essas coisas, matar ela, matar os filhos. Já tinha semente já. E ela contava isso para vocês, assustada? Não, sempre usava do bom lado, sim, assim, né? Por ele ser doente, como ele dizia que era, e por ele ver a situação. Depois do crime, Jusimar Martins dos Reis, de 36 anos, teria tentado fugir a pé, mas foi preso em flagrante e trazido para a delegacia de plantão de Betim. Está chegando a hora. Daqui a pouco, o jogo do Brasil contra Camarões em Brasília, que vai definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em Ouro Fino, no sul do estado, até a estátua do menino da porteira já está vestida a caráter. Ele já é famoso. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E agora está mais brasileiro do que nunca, em clima de Copa. A cidade vestiu o menino da porteira para dar sorte para a seleção, né? Para o Brasil. Quem sabe um dos maiores torcedores da nossa seleção. São 10 metros de altura. O monumento está instalado desde 2001 e uma média de 400 pessoas tiram fotos por dia aqui. Vai dar sorte? Com toda certeza, né? Esse campeonato é nosso, né? Com certeza, né? Tomara. E nesta Copa do Mundo é o telespectador que sai ganhando aqui na TV Alterosa. Nós escalamos uma seleção de prêmios para você, olha aí. Uma TV de LED 32 polegadas, um Xbox e uma camisa oficial da seleção brasileira. Sorteia no próximo sábado e a entrega dos prêmios na terça que vem, dia 1º de julho, no programa TV Verdade. Para concorrer, tem que ligar agora para 091-1778-78-9000. E responder a pergunta, qual é a TV que torce junto com você? Repetindo o telefone, 091-1778-78-9000. Boa sorte para você. A massa de ar seco mantém o tempo estável, com o céu parcialmente nublado e possibilidade de chuviscos no leste de Minas nesta segunda-feira. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens. Não deve chover. Máxima de 25 graus em Belo Horizonte. Em Ouro Preto, 23. A temperatura chega aos 27 graus em Uberaba. Aos 25 em Varginha. E em Passos, os termômetros atingem 24 graus. Você vê agora a imagem ao vivo de Belo Horizonte, do alto da Serra do Curral, dia claro, com poucas nuvens. A gente vai mostrar também uma imagem feita do centro da cidade, a nossa câmera que está na Praça 7. A gente vê aí o céu azul com algumas nuvens ao fundo da Serra do Curral. A temperatura neste momento é de 21 graus e a umidade relativa do ar está em 60. O Príncipe Harry, filho do Príncipe Charles e da Princesa Diana, da Inglaterra, está em Brasília, onde vê hoje o jogo entre Brasil e Camarões. E ele desembarca amanhã em Belo Horizonte para ver a seleção inglesa que joga aqui. A repórteriana Coimbra dá para a gente todas as informações. O Príncipe Harry vai assistir ao jogo da Inglaterra contra a Costa Rica uma hora da tarde no Mineirão. Mas antes disso, ele faz uma visita ao Minas Tênis Clube no bairro de Lourdes. Aqui será o local de treinamento da equipe inglesa olímpica e paralímpica em 2016. O Príncipe Harry vai se encontrar com o nadador e campeão olímpico César Cielo e derá o tiro de largada para pequenos nadadores do clube numa competição. Vai visitar as escolinhas de esportes do Minas e a Arena JK e interagir com a garotada no tatame de judô e nas quadras de basquete e rugby. Por fim, passará pelo teatro, onde haverá um evento de negócios. 38 policiais federais farão a segurança do Príncipe. As quatro ruas que ficam ao redor do Minas serão bloqueadas e será permitido apenas o tráfego dos carros dos moradores e dos sócios do clube, que deverão obrigatoriamente estacionar nas dependências do Minas. E a gente vai acompanhar a visita do Príncipe Harry, você vê aqui amanhã no Jornal da Alterosa. Tem outras notícias hoje, logo mais na nossa segunda edição, 6h50 da noite. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.